Quais medidas a Prefeitura está adotando para evitar essas aglomerações, hein? Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Record. É um prazer muito grande. O Prefeito Andarro fez um decreto no dia 27 de maio que cancela a festa de Trindade desse ano de 2020. E na segunda-feira, em reunião com as forças de segurança do município, mostrando preocupação das pessoas que podem vir à Trindade durante esse período, o Prefeito determinou que sejam feitas medidas restritivas para as pessoas que poderão vir. Dentre as medidas, estão o fechamento de todos os bares, restaurantes, hotéis, pousadas, excursões, nesse período de 10 dias que seria a festa de Trindade. Além disso, ficou determinada a criação de quatro barreiras sanitárias aqui no município de Trindade, nas quatro principais entradas. Na entrada principal da cidade, na entrada de quem vem de Abadia de Goiás, na entrada de quem vem da cidade de Icambece e na entrada de quem vem de Santa Bárbara. Nessas barreiras, terá ferimento de temperatura, atendimento médico, as pessoas deverão estar usando obrigatoriamente a máscara, receberão panfletos informativos de como serão as regras na cidade. As pessoas, os bares, restaurantes, hotéis que não cumprirem esse decreto, ele será passível de multa e até mesmo ele poderá ser interditado. Secretário, a gente sabe que muitas pessoas... Perdão, Mariana. A gente sabe que muitas pessoas caminham entre Goiânia e Trindade todos os anos. Existe também algum trabalho a ser feito para evitar, se é que é possível evitar que essas pessoas façam essa caminhada? É claro que se isso acontecer vai ser num número bem menor, mas que pode acontecer também. Vocês estão prevendo isso? Sim. Durante a reunião nós tivemos aqui a presença das Forças de Segurança e a Polícia Militar Rodoviária, onde nós estaremos intensificando principalmente a comunicação com essas pessoas. Ou seja, nós estamos colocando outdoor nas rodovias, nós estamos comunicando com todos os carreiros que visitam Trindade, que nós temos o cadastro dele. Nós estamos... Vamos intensificar mais essa comunicação, porque a sensibilidade das pessoas para não vir a Trindade, não visitar Trindade nesse período que não tem nada, não tem festa, não tem show, não tem nenhum atrativo. E essa barreira sanitária é até no sentido de trazer para as pessoas, de dificultar que as pessoas venham até a cidade. Porque com certeza nós saberemos que gerará uma fila ali muito grande nas entradas. E a pessoa que tiver mais de 37 graus, por exemplo, quando ela for aferir a temperatura, ela não adentrará na cidade. Então, essa é uma preocupação muito grande do prefeito, principalmente, estou vendo as imagens aí, os ambulantes. Nós, a fiscalização será rigorosa em questão dos ambulantes. Domingo passado, nós já tivemos um problema muito sério de ambulantes da cidade de Goiânia, que veio para Trindade, principalmente nas feiras. As feiras aqui serão suspensas no dia de domingo. E os ambulantes, nós temos hoje em torno de 40 fiscais. Vamos redobrar esse número para trabalhar 24 horas. E a fiscalização será muito rigorosa. Não será só aquela apreensão, pagam a taxa e entregam a mercadoria, não. A mercadoria será apreendida e não será devolvida.